e mais uma receita deliciosa e com só três ingredientes gente três ingredientes nós vamos fazer um marrom glacê quem nunca provou esse doce de batata doce que é uma delícia gente gostinho de infância não é quando a gente comprava aquela lata assim quando os pais né comprar aquela lata de marrom glacê coisa boa né gente então então vamos fazer fazer o caseiro mais saudável delicioso gente e só vai três ingredientes eu vou usar um quilo de batata doce já cozida duas xícaras de açúcar as xícaras que eu uso aqui gente é 200 ml então temos duas xícaras de açúcar e dois envelopinhos de gelatina sem sabor bom então só esses três ingredientes que vai fazer o nosso marrom glacê delicioso gente nós vamos passar essa batata doce por processador se vocês não tiverem esse processador vocês podem usar o liquidificador tá gente bom então essa batata no processador vai virar um purê né de batata e nós vamos acrescentar aos pouco a açúcar nós vamos acrescentar o restante da açúcar e vamos terminar de bater e terminamos bater e ele vai ficar esse com esse purê gente tá e agora nós vamos começar a preparar o nosso marrom glacê em uma panela nós vamos colocar meia xícara de açúcar para fazer um caramelo gente então aqui nesse caramelo é que a gente vai dar a cor do nosso marrom glacê então não precisa ser muito é só o mesmo para dar a corzinha no nosso marrom glacê agora se você quiser colocar um corante alimentar é da opção de vocês tá gente mas aqui eu faço o caramelo assim e enquanto isso eu te convido você já é inscrito no canal não gente se inscreva acesse o sininho para ficar sempre atento a todas as notificações as notificações eu posto vídeo quase todos os dias meu nome é Gisele vivo aqui nos Estados Unidos e mostro um pouquinho da nossa vida aqui para vocês e além de ensinar várias receitinhas saudáveis econômicas super fácil então eu convido vocês então eu convido vocês a fazer um tour pelo meu canal tem muita coisa boa gente vocês sabem que a gente pode fazer pastel gente pastel de pão de forma e é uma delícia pois é eu tenho uma receita ensinando a vocês pastel de pão de forma rocambole de pão de forma então tem muita coisa boa então tem muita coisa boa gente casadinho que derrete na boca biscoitinhos de nata gente tem muita coisa boa eu tenho certeza que vocês vão amar então faça um tour comente compartilha a receita ajude o canal crescer é muito importante então vamos fazer aqui a nossa calda tá demorando esquenta a panela mas já tá já tá derretendo gente não precisa ser muito açúcar aqui tá porque a gente já usou duas xícaras lá no purê da batata então esse aqui vai ser mesmo só pra gente fazer um caramelo pra dar cor ao nosso marrom glacê tá então vamos esperar o açúcar derreter sempre mexendo e cuidado gente pra não queimar tá queimar e ficar pretinha e aqui nesse caramelo nós vamos acrescentar meia xícara de água quente tá gente porque quente pra não cristalizar o açúcar na hora que vocês colocarem a água se colocar água fria ele vai virar pedra então é melhor colocar água quente tá então vamos aqui terminar o nosso caramelo já tá branco gente muito fácil muito fácil delicioso e eu sou suspeita de falar né gente porque eu gosto de tudo então fica muito gostoso mesmo ó já tá virando o nosso caramelo tá ficando uma corzinha vamos deixar ele dá uma moreninha né pra dar cor ao nosso marrom glacê então aqui agora eu vou acrescentar a água morna gente que já tá na cor boa deu pra assustar gente olha então esse olha a cor que vai ficar o nosso marrom glacê então aqui gente nessa calda agora nós vamos acrescentar o nosso purê o nosso purê de batatas doce que a gente já bateu no processador com açúcar então agora vamos acrescentar bem rapidinho e agora a gente vai mexendo olha já a cor do caramelo gente a gente vai mexer aqui tudo pra incorporar e agora a gente vai mexer né sem parar e enquanto isso nós vamos pegar a nossa gelatina os dois envelopes de gelatina e vamos pôr pra hidratar em cinco colherzinhas de água gente então vamos deixar aqui hidratando que depois a gente vai usar na nossa mistura do marrom glacê gente agora o processo é só mexer até dar o ponto tá então nós vamos ficar mexendo aqui com paciência com carinho e quando tiver no ponto eu vou mostrar pra vocês quando tiver no ponto de colocar gelatina a gelatina já está aqui já está hidratando ó os dois envelopinhos então se deixa ali e vamos misturar mais um pouco agora com a gelatina hidratada a gente já pode colocar na nossa mistura então vamos colocar a nossa gelatina não se preocupa gente que ela vai derreter aqui nesse meio então e agora é só mesmo mexer com carinho com cuidado e no ponto certo já vai estar pronto o nosso marrom glacê não é fácil gente? muito fácil e delicioso tenho certeza que vocês vão gostar bem gente mexendo sem parar e vocês não parem de mexer e cuidado que ele espirra tá gente? então mantenha o fogo baixo se for preciso mas o importante é não deixar de mexer e eu acho que já está no ponto gente o ponto é esse soltando da panela ó então ele já está bom então agora vamos desligar o fogo e vamos colocar numa vasilha para esfriar mas esse é o ponto aqui eu tenho essa vasilha de plástico eu escolhi uma bem redondinha para tentar ficar bem parecido com esses que a gente compra na no supermercado nas lojas gente e eu untei essa forma com óleo de coco mas se vocês não tiverem óleo de coco não tem problema pode untar com óleo mesmo tá? então agora nós vamos transferir a nossa mistura para essa vasilha gente olha que lindo olha a cor fala se não ficou a mesma cor gente e vocês vão ver que coisa boa gente muito boa boa só três ingredientes e delicioso gente vocês não vão comprar mais marrom glacê não vão não precisa é só fazer olha só sem conservante sem nada então agora nós vamos deixar esfriar para ver como é que vai ficar o nosso marrom glacê nosso famoso marrom glacê gente enquanto o nosso marrom glacê esfria voltando a resenha alecrim ou manjericão gente isso aqui é manjericão não é alecrim tá? nós confundimos né Jane e Marie tinham me falado que era alecrim gente mas não isso aqui é manjericão mesmo tá? então todos foram no vídeo lá do hambúrguer de frango e me avisaram e eu já tinha certeza né mas eu tinha ficado na dúvida porque talvez aí para vocês no Brasil é outro nome mas corrigindo e agora definitivo isso aqui é manjericão e para nós aqui nos Estados Unidos é o basil tá? então corrigindo a salada diferente né a salada fitness o hambúrguer de frango gente isso aqui é manjericão depois de 40 minutos na geladeira gente vamos ver se o nosso marrom glaceiro der certo agora a hora de desenformar né gente olha gente deu certo e olha que maravilha que ficou o nosso marrom glacê não ficou bonito gente? não ficou bom? olha só durinho gente ó durinho tá? então gente essa foi a minha receita de hoje espero muito que vocês tenham gostado desse doce tão gostoso que é marrom glacê feito em casa sem nenhum conservante né? olha só que delícia duvido se vocês vão querer comprar outro gente olha isso eu vou tirar só um pedacinho pra vocês verem tá? aí vou tirar assim olha gente vocês verem a textura olha isso olha isso gente marrom glacê gente feito em casa olha que delícia então deixa aí no comentário me deixa saber se vocês gostaram tá? e gente o nosso sorteio do dia 30 tá chegando são 100 dólares 100 dólares pra dois ganhadores então se você não é inscrito se inscreva compartilhe e esteja presente na live no dia 30 às 8 horas da noite quem sabe você vai ser um dos ganhadores marrom glacê com três ingredientes moltes e atenção e né r r r r r Amém.